Que o que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo E aí Caldeirão, boa pra nós Vamos animar certo Dá um espaço aqui pra nós também trocar ideia Na câmera aqui, ó Eu uso pérola e chase Antes do Neymar usar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se até o Neymar usou O próximo é você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pode crer, pode crer, pode crer Eca, ó o som Ó o som Ouça a profecia que tem na minha rima Se você escutar, ela te socorre Eu tô correndo por todos que morrem E tô morrendo por todos que correm Cê tá ligado que eu faço Essa vida é minha realidade Eu só falo a verdade É Lu e Vi, não é Lu e Vi Minha realidade não vai ter Versace Porque eu não tenho Versace Não tenho a grana pra poder comprar Então mano No dia que eu te lhe der Por favor não venha me incomodar Essa que é a vida Porque eu faço verso que é polêmico Até causa discórdia Eu, no rap eu faço meu corre Que tenta no topo Não vai jogar corda Só falou de grife Falou do que cê quer Eu faço em união E é por isso que eu batalho Eu, sou mei zuanes E você tá correndo pelos que morrem Quando o oção é cada macaco no galho Fraco, não quero ver o que corre Quero ver como morre Mas você que escolhe A vida não é o ccide pra encaixar no beat Mas a sua vida tá girando um repeat Mudo a métrica, faço errado Igual todos os seus versos intercalado Que é tipo esse, se ela é dança eu danço Mas eu girei o disco e hoje cê vai errar todo passo Fica fácil Tá pensando que é aqui pra você entrar no meu osso frágil Mas não tem como se eu entrei e perfurei tipo um bisturinho Eu tô no miocárdio Entrei pela sua veia, mas a horta ou a horta Eu não sou fazendeiro Mas eu colhi E na colheita maldita Só tem karma quem plantar primeiro Quando por assim, vocês sempre já fazem aquele barulho Que por aí, mano, muito Por aí, mano, nada Quem gostou das imãs do Rataria faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do Nilvi Nilvi 1 a 0 E tudo que vai Volta Aê, levanta a mão geral, sem maldade Levanta aí, todo mundo é bom Geral sempre Aê, 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 aê Ajuda a hora quando todo mundo grita em união Quando a gente escuta a vibração e a pulsação Eu olho no seu olho, reconheço que cê é irmão Mas todos os gritos vão te der com a cara no chão Se não souber lidar, se cê não souber escutar Isso aqui é uma peça, não tem figaropá Não tem como mudar pra lá Então é um volar, te apresento o tapete Você é o lar do um Doce lar Caramba, eu esqueci a rima Mas volto na esquina Que não dobra Sufoco Na foto, o foco Olha pra câmera Que hoje a gente tem a sorte de sortear Então vai ser uma lotus Sacou ou não? Cê passa a visão Ele cortou a tesoura Eu vou cortar o cuzão A meta é fazer bem bom Tipo o som Faz aí a borra do refrão Meu miocardio não me atinge Porque eu não achei legal A molécula do espírito ferindo a sua pineal Cê tá ligado que nem aqui você adianta Tô tipo o Kurt Cobain atingindo meu nirvana Aí, essa aqui é a vida Sinceramente mano Cê percebeu pela minha atitude Quando eu rima ela percebe Porque eu sou rock Porque eu sou metaleiro e é 100% atitude Aí, cê tá ligado que esse é o proceder Vou amassar você Porque já rolou em TSP Não falo francês Mas me sinto, ela vão ter Hoje você vai conhecer o que significa um PC Aí, cê não bate cabeça Cê tá ligado? Não mano, cê sabe, eu sou Gandhi Akai Parceiro, esse é meu Eu tiro plano União bate cabeça E hoje a casa cai Terceiro! 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 A tarinha começa As próximas três vezes de cada, certo? Solta o beat Assim, ó Assim, ó Isso é batalha de MC Um ataque contra o espon O que vocês querem ver? SANG! Batalha de MC Um ataque contra o espon O que vocês querem ver? SANG! Uou! 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 Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, ó só Eu só falo do que eu quero viver, se é um filme de comédia e eu de ação Só que meu mano essa é a questão, o papo com a mão que é a lei da atração Que é pra atrair tudo que eu quero, então me inveja porque eu não te agoro Sou um passarinho tipo quero quero, é Inshallah e mais eu torro, mais eu torro Se você quer, quer, entra garrapante logo, não deixa a métrica alongada Chris Rock cantando para o Will Smith, fazendo desintuação o que chama piada Remete, aqui o papel na internet, bato com a claquete, eu acabei com seu filme Que a interpretação é tão bom, que você achou que era um telecine, mas é só subir Aí parceiro, sinceramente eu não tenho uma vilone, e meu verso é que nunca se esconde Você tá fazendo uma métrica alongada, isso é pra lembrar o cotovelo do John Jones Eu tô falando de mostrar, sou professor, pequeno, em que eu me sinto ali, mas eu não sou salvador Você que falou de marca, então não marca louca, você falou de vilone enquanto eu tava na fila Os molequinhas viram aqui de vila, sobrevivem a mentira, então vou na esquiva que eu sou o Anderson Silva Fechou a fila, você não viu, como que é a linha, nós faz um milagre quando olha a plateia Eles nunca viram mais, eu vou tirar chute de onde não tinha Rap fazendo freestyle e minhas simas transportam, eu na fila do croco e do rap Sem loja de griffin pra comprar um novo Jordan Ai, qualquer fita, sinceramente mano, sabe que o verso é que te corrói Porque meu verso te lembra louvistou, só neque, pois é moda, se é isso que se corrói Tá travando, tá travando, você mudou o plano, se tá falando a verdade, por que que tá travado? O que arreguizou, você perdeu a roda, nós aqui é Paul Walker que eu acerto o seu aro Vou jogar basquete, mas você é um otário, eu acerto de três que eu sou o Lebrão Se eu vou ser o Dennis Rodman, você joga cansado E aí família, vocês jogaram as imãs certo, terceiro round mano, voto com vontade e consciente, firmeza Aê, prole de imãs, quem gostou das imãs do Rataria faz muito barulho Barulho e barulho está quem gostou das imãs do Nilfim Barulho e barulho